Estamos exatamente na terceira companhia de polícia militar que tem a abrangência do 23º Batalhão de Polícia com sede São Mateus. Ao meu lado, o oficial de polícia, Tenente José Antônio, que comanda este destacamento com os demais policiais. Uma grande operação, com as informações que a polícia recebeu de um homicídio com características de execução. A polícia conseguiu efetuar a prisão de dois homens suspeitos que já foram reconhecidos, inclusive, por irmãos da vítima. Eu vou conversar com o Tenente, que vai nos passar mais informações. Tenente, a polícia de fato foi informada sobre esse homicídio. Que horas, Tenente? Por volta de 23h30, a guarda de São Mateus estava fazendo as rondas da cidade. Quando foi ligado o telefone da polícia, a gente estava tendo tiroteio no Ville, que é o que chama Santa Luzia. Daí a viatura já desceu para lá, enquanto chegamos ao local, não foi encontrado nenhum elemento, mas já a vítima em óbito. A vítima, que é irmão do senhor chamado de Procópio, que se indolta, é dizer que é do PCC. Então, há uma guerra entre eles? Foi, isso sempre acontece aqui. A gente só tem diminuído, mas como é efetivo, a gente sabe que é pequeno, a gente só tem cuidado diminuir, mas é parar até agora ainda não. E já fizemos a prisão de todos esses elementos que se envolvem em ocorrências aqui em Altaleg. Todos já foram presos, poste de arma, droga, mas no outro dia chega de volta. No outro dia são liberados e vêm para cá. Então, eles têm aquele ar de impunidade. Tão tanto que eles estão tão acreditados, confiantes, que eles matam, entram na área que eles acham que é do outro, matam, e vão dormir, porque eles vão para a Rua do Leite. Ali, nós estamos tranquilos, vão dormir. Onde hoje, que eu estou aqui já há um ano e seis meses, e hoje eu sempre me pergunto. Altaleg sempre tem homicídio e nunca se prende o acusado. Entendeu? E hoje eu fiz questão, de manhã cedo, de chamar a guardição, que é o sargento J. Francisco, que estava desde ontem, e começamos a cair em campo. Como a gente já sabe quem são as figurinhas, onde moram, a gente foi para a Rua do Leite, batemos lá em umas casas quebradas, que lá está cheio de casas quebradas, cheio de refrigerante, de roupa, onde eles usam as casas para fazer suas reuniões e até mesmo dormirem. E encontramos um, que é o Juan. O Juan já foi preso duas vezes, uma para o poste de arma, outra para o tráfico. E está aqui, na Rua, de boa. Então, encontramos outro elemento lá, que estava também do 40 lá, onde ele, de posse de um celular, que a gente ouviu os áudios que vão ser levados para a justiça, onde eles conversam. Ei, acabamos de chegar, o Eduardo se lascou. Entendeu? E o outro pede para o Magavé, que é o outro que estava lá junto. E aí, Magavé, pode subir a macaquinha? Macaquinha é a metralhadora. Onde ontem a gente encontrou os projetos de 9mm e de .40. Então, a gente está munido de provas. É ele, a irmã da vítima, e a amiga que mora com ela também, reconheceu o Juan, que entrou abaixado, que foi o que primeiro atirou no irmão dela. Mas eles confessam no jurídico? Eles não confessam, como sempre. É um povo que não precisa estudar direito. Só eles passando pelo presídio, cadeia, eles já ficam formados em direito. Então, eles já sabem que vai haver uma audiência de custódia, onde eles vão logo dizer que a polícia pegou ele dentro de casa. Eles já sabem que eles têm o direito de ficar calados. Eles já sabem que eles vão lá e voltam. Então, é isso. É o apoio que a polícia sempre passa no Estado. Mas nessa situação, a polícia tem provas suficientes para entregar para o Poder Judiciário? Provas suficientes. Eu quero só ver, porque a irmã da vítima reconheceu. E acabou de ver também. Foi para a delegacia já, que eu mandei ele ir. Vai restar ocorrência. A mulher que vive lá na casa também foi atingida. Levaram os seus pertences, entendeu? E ela reconheceu. Desde o primeiro momento, ela disse para a guarnição. O Juan, eu vi. E o outro é fulano, 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 que a gente sabe quem são. Entendeu? O Juan, eu vi. Então, o Juan é o que está aqui com a gente. E ele já tem passagem na polícia. E nos projetos, a gente acredita que eles estão bem armados, né? Sim, muito, muito bem armados. Agora, a gente não tem como prender, porque não tem mandado de busca, não tem mandado de prisão, não tem nada. Quer dizer, vai fazer sair o mandado de prisão para nós. Mas para o vagabundo que é da facção, não sai. Porque eu não sei quem é que tem medo deles. Não sai. Entendeu? É isso aqui. Você não tem medo. É isso aqui, eu fico puto. Pelo menos é que a polícia daqui não tem. Porque eu entro nessa porra e toda hora eu entro. E prendo. Só precisa dizer, está aqui e prendo. Mas eu vou fazer o quê? Vou entrar lá na casa que eles se invadem. Eu vou buscar ele lá dentro. Na audiência de custódia, ele diz. Não, a polícia invadiu minha casa. Aí o juiz só manda embora, que a polícia querrou. Como já aconteceu aqui. De dois, três quilos de droga, cocaína, pó, pedra, arma. No outro dia o elemento chega aqui, a droga fica lá, a arma fica lá. E ele fica. A droga e a arma não vai fazer nada se ele não usar. Se ele não vender, se ele não usar essa arma. Entendeu? É isso aqui é a coisa. Algum ponto a mais a destacar nesta ação? O outro ponto que eu sei que a sua televisão vai além, é bem olhada, é chamar a atenção do povo de Alta Alegre. Que são todos medroso, medroso, o que eu digo é medroso. Porque quando é um comentário da vizinha que tá metendo chifre, do cara que ferbia ali, eles botam no grupo. Mas quando dizem a facção, mas todo mundo calado com medo. Não dizem onde é que estão, não dizem onde é que estão, não dizem que estão, é com medo, são tudo frouxo. Que eu tô aqui nessa porra aqui, faz ali, eu digo ajuda, dizem, Deus me livre. Entramos agora ali, não, não quero nem saber, não vi. Agora vai o polícia empurrar um que da mesma hora tá no Ministério Público. Não ajudam, só o medroso. Aí a colabora com o crime, com a organização criminosa que existe aqui dentro. Entendeu? Tá bem aí hoje. Nenhum grupo tá informando que o nome das pessoas que foram falados, que o bom dos 40 matou um do PCC. Não tem nenhum grupo falando. Mas antes de ontem teve uma briga de uma vagabunda que agrediu a polícia, entrou de conta, botaram que o comandante da polícia tava bêbado. E espancou uma menor, uma jovem, uma jovem, que furou outra ali na praça no dia de uma festa. Agora vem botar pra mim, eu não perco, certo? Eu perco lá dentro do quartel, mas na rua eu não perco, certo? E falo, meu comandante é que me tira daqui ou bota. É isso que eu digo, que aqui é todo mundo é medroso. E tá entrando uma política, uma eleição aqui e eu estou aqui. Se me tirar amanhã, o comandante me tirar, é tudo bem. Mas se não tiver outro dia aqui, eu tô aqui e vou pra dentro. A pegada é essa. É, e se eu ver que o polícia meu tá com medo, ele vai lá pro batalhão. Mas eu vou pra dentro, eu não mando não. Isso fica a capa passa. Só, eu não vou, eu não, eu não mando não, eu vou pra dentro. Tá ele bem aqui que sabe. Eu vou, desde 5 horas da manhã que nós estamos no mundo. Já pegamos chuva e tudo. Trabalhando, mas chega no, ei, tu sabe, fulano, não sei o que é, não. Não, Deus me livre, não quero falar. Agora, ontem tava todo mundo falando, não, porque isso é a polícia. Cadê a polícia pra proteger? É pra proteger, certo? A imprensa que divulgou essa expulsiva agressão, veio ouvir o senhor? Não. Ouvi sua versão? Não veio, não veio. Ó, Domingo Ribeiro me ligou, mandou ouvir. Tenente, existiu isso? Eu digo, existiu. Passei tudo e outro botou. Eu resisti ao correio, vou tomar as medidas. Vou contra o dono do blog. Contra a menina lá, que deveria estar toda, não sei de que, eu nem ligo pra ela. Mas esse cidadão que bota um blog no mundo, que se acha o cara e fala besteira, mentir, denigrir mais dos outros, esse eu quero brigar. Porque ele tem rico, ele é rico, ele tem dinheiro, esse eu gosto de brigar. Com o pobre eu não gosto de brigar, não. E vou tomar as medidas. E a luta em Alto Alegre continua, continua. Tá aí o comandante do batalhão, que está aqui sempre dando apoio, comandante geral, que sabe a nossa peleja aqui, prefeita municipal sabe a peleja daqui, mas fica de mãos atadas. Porque se o tanto de mala, de infrator, que a gente já apresentou na justiça, tivesse sido punido e preso, aqui já era outra cidade. Muito bem, olha só, portanto, terceira companhia, conversamos com o Tenente José Antônio, prisão importante, dois indivíduos presos já reconhecidos por familiares à vítima, crime de homicídio praticamente elucidado, com provas até o presente momento, que serão apresentadas ao Poder Judiciário aqui no município de Alto Alegre do Maranhão. Portanto, voltamos aos nossos estúdios.